Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News, 20 de setembro de 2012. Eleições em São Paulo. Pesquisa Datafolha mostra Celso Russomano do PRB em primeiro lugar. José Serra do PSTB se distancia de Fernando Haddad do PT e aparece em segundo. Celso Russomano do PRB cresceu três pontos. Na pesquisa anterior ele tinha 32% das intenções de voto. Agora aparece com 35%. José Serra do PSDB está em segundo lugar. O Tucano passou de 20% para 21%. Fernando Haddad do PT perdeu dois pontos e está em terceiro. Antes ele tinha 17%, agora aparece com 15%. Gabriel Chalita do PMDB se manteve estável com 8%. Soninha do PPS oscilou um ponto para baixo e agora está com 4% nas intenções de voto. Paulinho da Força do PDT e Carlos de Anásio do PSOL continuam com 1% cada. Já Ana Luíza do PSTU, que não havia pontuado no último levantamento, aparece agora com 1% das intenções. O Datafolha fez novas simulações de um possível segundo turno com os três primeiros colocados. Se a disputa fosse entre Celso Russomano e Serra, o candidato do PRB venceria com 57% contra 31% do Tucano. No embate entre Russomano e o petista Fernando Haddad, o candidato do PRB também venceria com 55% contra 30%. Se o segundo turno fosse entre Haddad e Serra, o petista ganharia com uma diferença de apenas 4 pontos. Ele ficaria com 44% contra 40% de Serra. Os outros candidatos à prefeitura não pontuaram na pesquisa. A margem de erro neste novo levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número SP00961-2012. Julgamento do Mensalão. Ministro Joaquim Barbosa coordena 12 réus, 10 deles eram ligados à base aliada do então presidente Lula. A maioria foi condenada por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Do PP foram condenados Pedro Corrêa, Pedro Henrique, ambos ex-deputados federais e João Cláudio Genu, assessor do partido na Câmara dos Deputados. Já entre os réus do antigo PL, atual PR, Barbosa condenou Valdemar Costa Neto, Bispo Rodrigues, ambos ex-deputados federais e Jacinto Lamas, ex-tesoureiro da sigla. Do PTB, o relator condenou Roberto Jefferson, Romeu Queiroz, ambos ex-deputados federais e Emerson Palmieri, ex-tesoureiro da legenda. Do PMDB, foi condenado José Borba, ex-deputado federal. De ontem para hoje, as temperaturas despencaram em boa parte do Brasil. Em São Paulo, a temperatura caiu 10 graus, passando de 34 para 24 graus. E a chuva até refrescou o dia, mas foi bem mais fraca que o esperado pelos meteorologistas. Segundo eles, a frente fria avançou rápido demais e acabou enfraquecendo. Vamos aos detalhes da previsão. A sexta-feira ainda promete ser chuvosa em todo o estado de São Paulo. O dia fica fechado com pouquíssima abertura de sol. E apesar das temperaturas mais baixas e da chuva, a sensação ainda será de tempo abafado no interior. No centro-oeste, a máxima vai aos 30 graus em Votuporanga. No centro-norte, chega aos 31 em Ribeirão Preto. E no litoral, a máxima não passa dos 24 graus. Na Grande São Paulo, o céu também fica nublado. O sol aparece tímido e pode chover a qualquer hora. Amanhã na capital, mínima de 15 e máxima de 25 graus. No sábado, a máxima não passa dos 19. No domingo, quase não há mudanças. E a máxima prevista é de 20 graus. Na segunda-feira, volta a esquentar. Máxima de 25. E a seguir, filme que alerta para os perigos da direção irresponsável, chega aos cinemas em São Paulo. Filme que alerta para os perigos da direção irresponsável, chega aos cinemas em São Paulo. O documentário Luta em Luta foi produzido por amigos do estudante Vitor Gurman, morto no atropelamento no ano passado na capital paulista. Um ano se passou e o tempo ainda não curou a dor da família de Newton. O sobrinho dele, Vitor Gurman, de 24 anos, foi atropelado e morto pela nutricionista Gabriela Guerreiro numa rua da Vila Madalena, zona oeste da cidade. Segundo o Instituto de Criminalística, a condutora do automóvel seguia a quase 60 km por hora, onde o limite de velocidade era de apenas 30. Um perito contratado pela família constatou que a motorista estava a 72 km por hora. Ela está em liberdade. E passa uma motivação de que a morte dele não seja em vão, que a gente consiga mudanças na lei, mudanças na consciência da sociedade. Pedro era amigo de Vitor. Fez em homenagem a ele e a outras famílias vítimas de acidentes, um documentário onde mostra a violência do trânsito paulistano. O documentário traz um debate de ideias e é passar uma mensagem, fazer com que as pessoas parem e deem um pouco mais de importância do que talvez elas deem no dia a dia para essa temática que a gente julga ser tão importante. A ideia do documentário chamou a atenção do Detran. O filme está sendo exibido como parte da Semana Nacional de Trânsito, uma forma de conscientizar e alertar sobre os perigos da direção irresponsável. Ele é essencial para despertar a consciência das pessoas que elas precisam dirigir de forma mais segura, precisam dirigir sem estar alcoolizadas, não fazer rachas, ou seja, é necessário mudar o comportamento no trânsito. O filme Luto em Luta foi exibido pela primeira vez no Museu da Imagem e do Som em São Paulo. O filme mostra cenas de acidentes em São Paulo e depoimentos de especialistas e de famílias que enfrentaram problemas parecidos. Filme ou palhaço de Celton Mello vai representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2013. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Cultura. O longa foi anunciado como representante do país na seleção que definirá os indicados ao prêmio de melhor filme estrangeiro na edição número 85 do Oscar. Com direção e atuação de Celton Mello, o filme conta a história do palhaço Benjamin. A lista dos indicados de todas as categorias do Oscar será divulgada em 10 de janeiro de 2013. A premiação dos melhores filmes acontece em 24 de fevereiro do ano que vem em Los Angeles, nos Estados Unidos. Música Música Paula Lima se apresenta logo mais às 8 da noite no Moca Plaza Shopping na zona leste da capital paulista. O show é gratuito e é o som de Paula Lima que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta edição das 10. Até lá. Eu vou voar, cuidar de mim, cuidar, cuidar de mim, pra mim não dá.